Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Fabrício 5080, o Paraibano estourado Embora ajudar o seu geto Fabrício 5080, o Paraibano jascorado Fabrício 5080, o Paraibano devout Fabrício 7080, o Paraibano Fabrício 5080, o Paraibano Morrendo a batalha e no meu sistema aparece um botão de fluido Até pra mais eu repensar o meu lima de CP com 99 Ficou lá na 29, já tô sentindo em parâmetro E se não vai ser salvo, então eu tô ficando lá dentro Não dá nem um piame, eu quero tudo Te lembra que tá querendo o meu sono Natanzi grita mais alto, meu coração tá churro Natanzinho, bota, bota Natanzinho Vai Natanzinho Ai Natanzinho, ai que delícia o verão, Pixpat Sei que tem um gozinho vermelho, quer fazer amor com Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho Salvador E aí bebê, e aí bebê Tu quer me levar pra onde depois desse E aí bebê, e aí bebê, e aí bebê Tu vai me levar pra onde? Sabe o meu gozinho vermelho Todo relaxado Topado de som É poder disfarçar É a gente fazer amor e o marco fazer Fabrício 50 e 80 O paraimano estourado É a gente fazer amor É a gente fazer amor Meu marco fazer É o Natanzinho, Léo Santana Fica esperte Vai Natanzinho Falou Bruno Vigo, meu patrão, Léo Góes Bruno Vigo, Léo Góes Ó, Carlos Supernova Tá aí Eu te sinto E aí bebê E aí Quando tu quer me levar pra onde? Depois desse E aí Quando tu quer me levar pra onde? Sabe o meu gozinho vermelho Quando eu rebaixar Topado de som É poder disfarçar É a gente fazer amor e o marco fazer Desce a vozinha, ó É a gente fazer amor É a gente fazer amor e o marco fazer É a gente fazer amor e o marco fazer O Natanzinho, o Natanzinho Salvador A galera de Salvador dá um gritinho aí O Natanzinho, vai Natanzinho O Natanzinho Tem que... A quarta calcinha da noite já tá na minha mão, vida Vai O Natanzinho A galera de Bonha pra frente de pistola Na santuinha Ficou toda saliente com bandido de postura Na preta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só santo pra criminoso A galera vai de Bonha pra frente de pistola Na santuinha Ficou toda saliente com bandido de postura Na preta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só senão Vai, calma, vai de vaca Relaxa, eu vou cantar Ficou toda saliente com bandido de postura Na santuinha Ficou toda saliente com bandido de postura Calma, vai de vaca Relaxa, meu gostosa Ficou toda saliente com bandido de postura Vou pra vada quando eu pedi Segura aí meu peiro Nascimento Vai, calma, vai de vaca Calma, vai de vaca Relaxa, que eu vou cantar Vou pra vada quando eu pedi Mas, cê, quando eu manda A natanzinho Olha lá de boleto, a frente de pistola Fica toda saliente, com o batido de Olha a treta, só vai dar eu E meu cachorro, depois que ele me comeu Só se dobrar, dá uma devagar Relaxa que você dá, bota a porta quando eu pedir Mas te aguantar, dá uma devagar Relaxa que você dá, bota a porta quando eu pedir Mas te aguantar, dá uma devagar Relaxa que você dá, bota a porta quando eu pedir Mas te aguantar, dá uma devagar PixVet é a melhor do Brasil, ao que meu padrão É o meu tésinho da alegria e nas encomendas Bernardinho, meu filho Júlio C.D. está gravando tudo aí Grava tudo Júlio C.D.S. Só não diz até o lunatã, cerveja do braço E meu amor, se eu te perder não é de quem comprar Eu sabe, eu te confio lá e salve amor No caramba, quando você é bom Se for prazer, acho que demora Já me dá, bota a porta quando eu pedir Chamar a sua, meu aeroporto Da viajar tem que passar, o barato quando eu estou estourado Da pilota só ser o seu piloto Amigoso, cuidadoso e amoroso O bom moço, aprecioso Corajoso, escudeiro, né, senhor Se precisar, se não tem amoroso Faz amor, só beijo o corpo todo E depois de beijar de novo Já no latazinho Acende o fogo, brinca no teu choro Se eu te perder, é pra ter que encontrar Quem sabe, eu te encontre lá em Salvador No caramba, quando você for lá Se for prazer, acho que demorou Nada de voar por tanto lugar Alex Salvador tem um aeroporto Da pilota tem que passar, voar Sua marinhota, disse seu piloto Graçando-me por O homem do queijo Peça livre, seu remédio, sua cura pra ressaca É ele Oh, vai, ó, vinha, seis da palma Olha a terra daquela gente Todo mundo sabe disso A terra daquela gente Eu não sei, eu não sei do queijo Olha a terra daquela gente Eu nem sei do queijo Já na terra tem um... E você não sei do queijo A terra daquela gente Eu ainda quero nada Natasinho, natasinho, natasinho Vai, natasinho, fixe! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Todo mundo sabe disso Vai, 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 vai Maravilha, que é o Natresinho, que é o Natresinho Se parar, cai, bota o balde aí pra nós chutar a vida, vai É o Natresinho, o Natresinho Sabe quando a gente termina o relacionamento Sentir um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Eu já adorei mais nós Pela cidade, mas ainda paga minha vontade Eu tento, mas não acho Alguém doido, só acha amor incompatível Oi, vale, desculpa a caralho, fala eu saudade Me chutei quando a gente tava no rádio Eu fui um... E nunca me falta de amor, só me falta de maturidade Oi, vale, desculpa a caralho, fala eu te chutei quando a gente tava no rádio Eu fui um... E nunca me falta de amor, só me falta de maturidade E se dá pra pegar o rádio E se dá pra pegar uma dança e que não é tarde Ou pra você... É a dança E nunca me falta de amor, só me falta de maturidade Oi, vale, desculpa a caralho, fala eu te chutei quando a gente tava no rádio Eu fui um... É a dança E nunca me falta de amor, só me falta de maturidade Diz que dá pra pegar o Natanzinho que não é tarde Ai, Natanzinho É o Natanzinho Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra, uma amiga sua, com certeza, filha E nunca me falta de amor, só me falta de amor, só me falta de amor Porra, se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer nas colhar, nas colhar Se eu tivesse que ter outra, uma seria você e a outra uma filha sua, sua Com o olhão ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Ou nada nessa vida, eu não te trocaria Ou nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca mais Cada dia eu falando de amor Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer nas colhar, nas colhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter outra, escuta Ou nada nessa vida, eu não te trocaria Ou nada nessa vida, eu não te trocaria Com mais seria você, a Big Spad, Julia Com o único almeio e a boca sua Eu não te trocaria, eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Seu remédio pra ressaca, tá aqui, Natanzinho Mais um sucesso, Natanzinho Vai, Natanzinho O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Pra cá nessa nova é dentro do corpo Vai, me diga com esse popô Vou te amassar dentro do corpo Vai, me diga com esse popô Vou te amassar dentro do corpo 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 Olha como o jogo virou Olha como o jogo virou Natanzinho tá governado e o Leocinho estourou Tô com o netinho Big Spad Alô, Junior, meu filho Bota aí, vai Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Vai atacar o Galeguinho e dentro do corpo Vou me diga com esse popô Big Spad Vai, Big Spad Para mim Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Vai atacar o Galeguinho e dentro do corpo Vai, me diga com esse popô Porque elas querem sentar pra mim É lógico que eu vou Vai atacar o Galeguinho e dentro do corpo Vai, me diga com esse popô Vou te amassar dentro do corpo Porque elas querem sentar pra mim Só tem uma mão, duas na verdade Vai atacar o Galeguinho e dentro do corpo Vai, me diga com esse popô Vou te amassar dentro do corpo Porque é tudo o corpo Vai, me diga com esse popô Tá no canzinho Faz a pose, vida Vai, me diga com esse popô Faz a pose Faz a pose Vem se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser cerveiro Hoje eu quero ser fofo Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo Enquilar Me coce na uma parede Deixa o por de penetrar Vem na minha vida Achamos leitamos de emanłu Vou puxar se aberto Só relaxa dentro da vida Te cessar a sua nascença Você vai em cima do mar deię tamponho Ai 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 você me dá muito calor Você me dá muito calor Ai 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 você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando no fogo Alex Salvador, olha só meu empolgador Tá muito bem, já que eu tô morrendo de calor Já tá pegando no fogo, é mesmo moral Recosta não na parede, deixa eu pôr de pé É o que? O Natanzinho vai... Sabe aí Se césar, se césar, se segue em cima Alô, Marcos Moura, meu patrão O Natanzinho Ai, 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 você me dá muito calor A meixada é um incêndio, e teu pal é um jitor Ai, 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 você me dá muito calor A meixada é um incêndio, e seu pal é um jitor Ai, 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 você me dá muito calor A meixada é um incêndio, e teu pal é um jitor Ai ai ai, você me dá muito valor A minha chanta é muito enjuíciou Eu sinto hablar Tá bem geladinha, viu vida? Vai, amor! Porque você ainda tá do lado dele Um beijo nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui pra dizer na sua frente E dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Por que você ainda tá do lado dele Eu vejo nos teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro Eu sei que na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui pra dizer na sua frente E dessa vez vai ser diferente Quero terminar com todo o carinho que te dou E vou arrancar o que é guardado em meu coração Vou te contemplar na última olhão Vou te contemplar na última olhada que darei E jogar em mim na última lembrança do teu rosto Estou sofrendo tanto, tanto, tanto que já sinto A lágrima rolando e queimando em meu rosto Quero ver se a lágrima cura Toda dor que sinto por esse amor Eu vou solteir essa última noite E amanhecer sem essa dor Contato para show 819-9844-2494 Esse é o número do sucesso Quero acordar Olhando as estrelas outra vez O sol estará a brilhar O céu que me viu a descer Eu tenho que buscar A grande força do interior Quando ela alcança Para curar meu pobre coração Vou caminhar sozinho Passo a passo O sol estará a brilhar O céu que me viu a descer Deixando que se perca o teu rosto O teu sorriso Quero ver se a lágrima cura Solta, Natanzinho, vai, Max Beliado O trezeleado, camaradona, faz um movimento Basta lá, fogo na boca, fumaça no vento De frente, lá, por cima, no baixo, emendo o baixinho Com amor e com carinho Faz um pouquinho, porque senta no meio em quarto Vendo chupi, 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 bala de molhado Chama de ladinho que eu vou ir Tá achando, cara de safada Faz um pouquinho, porque senta no meio em quarto Vendo chupi, chupi, bala de molhado Chama de ladinho que eu vou ir Tá achando, cara de safada Movimento, carnaval, vai, movimento É, 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 é o Natanzinho É o Natanzinho, bota no forró Fica esperto Vai, Natanzinho Fernando Coutinho, bota pra descendo Pé, 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 pé Pé, 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 pé Calma, arredona, faz um movimento Fogo na boca, vou Natanzinho Vai, Natanzinho De frente, lá, por cima, no baixo, emendo o baixinho Com amor e com carinho Faz um pouquinho, porque senta no meio em quarto Vendo chupi, chupi, bala de molhado Chama de ladinho que eu vou ir Tá achando, cara de safada Vai, ouvindo bem Chupa, acenda, acenda, acenda Vai, Natanzinho Vendo chupi, chupi, bala de molhado Chama de ladinho que eu vou ir Tá achando, cara de safada Movimenta, movimenta, Natanzinho É, Natanzinho Natanzinho Esse é teu? Faz a pose, vai vida, vem